Música Poder Judiciário quer que Estado e Municípios tenham maior atenção com os casos de tuberculose nos presídios de Mato Grosso O assunto foi discutido em reunião com a participação da Justiça Estadual, Ministério Público, Defensoria, Secretaria Estadual de Direitos Humanos e de Saúde de Cuiabá Os reeducandos dos regimes fechado, semiaberto e aberto, que são diagnosticados com tuberculose, que interromperem o tratamento, serão penalizados Aquelas pessoas que estão dentro do sistema ainda, que é mais fácil fazer a regulagem dessas pessoas, o tratamento dessas pessoas, não há problema Mas tem algumas pessoas que ganham já o direito de progressão de regime e elas vão para a rua e tem contato na sua família, na comunidade Isso é perigoso para ela e também para a sociedade, essa situação E se ela ofende uma condição que nós vamos estabelecer de ir até fazer o tratamento no porto de saúde, junto à saúde pública Se ela não o fizer, ela pode regredir de regime, ela pode retornar para a cadeia De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde, em 2014, foram detectados 260 presos com tuberculose no sistema penitenciário do estado Do total, 258 estavam nas três unidades prisionais de Cuiabá e apenas dois casos no interior do estado O secretário de saúde de Cuiabá, ressaltou que para o tratamento adequado, é preciso a união de todos os envolvidos Esse trabalho em rede, não só através da Secretaria de Saúde, mas Secretaria de Assistência E da responsabilidade devida para que esse egresso seja reinserido na sociedade, sem segregação e com o devido respeito Isso é a missão de todos nós, isso é trabalho de rede e é isso que nós temos que fazer Outro problema de saúde pública, abordado na reunião, é o relacionado aos pacientes com transtornos mentais em conflito com a lei Estamos articulando a criação da rede de atenção psicossocial Existem aqui em Cuiabá, 12 pessoas que estão encarceradas São sete homens, cinco mulheres, que não é problema da segurança pública, melhor dizendo, do sistema penitenciário E sim, são necessários serem internados, serem tratados, é saúde pública Então essas pessoas têm que ser abraçadas pela rede para serem tratadas